Fala corredores, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Silvio Boa Esse é o programa de quilometragem Um canal de corridas no Youtube e Instagram Que tenta sempre levar pra você A melhor informação de corrida Com vocês a partir de agora é a semana número 5 De um projeto muito bacana Chamado quilometragem sub 4 Onde nele eu vou em busca de correr A Maratona do Rio abaixo da linha das 4 horas É Será que eu vou conseguir? Torçam aí, vou fazer muito por onde E a partir de agora vamos então começar A semana 5 Roda a vinheta que os treinos estão começando Bora Fala corredores, tudo bem? Terça-feira Sim Segunda-feira O meu treinador Vini Magalhães me deu off Deu um descansinho aí Pós meia Maratona de São Paulo Perna tá pesada E você já viu esse vídeo? Se não, para aqui Volta lá Assista Depois vem pra cá de novo Se você assistiu Vamos seguir em frente Também no dia de hoje 12km leve É Minha perna tá pesada ainda É um percurso muito duro Mas valeu a pena Com um bom treino Um bom teste Pra poder ver como é que eu tô E como é que tá o projeto É Já estamos em fevereiro Meus amigos Essa é a quinta semana de projeto Serão acho que 24 Ou 25 Em total Vamos que vamos Bora passear? Vamos pro Leblon então Daqui a pouco a gente volta Te levo lá de carona Fala corredores Quarta-feira Vambora que hoje o dia é cheio Aqui na Quê Agora é de manhã E volta à noite Então Sem perder tempo Bora Tchau Fim de papo Hora de suplementar Pra mostrar Que é de dia ainda Que eu volto aqui À noite Hoje ainda Pra poder fazer O teste Ergo-expirométrico Eu vim aqui mostrar Com vocês A janelinha Tá clara Agora Bora trabalhar E logo mais A gente fazer força aqui Com a doutora Renata Daqui a pouco eu volto Olha corredores Roupa nova Debalho maior chuva Eles viram que já tá De noite Quer dizer que Eu voltei aqui na Quê O doutor Renata Preparando as coisas Vamos começar então Hora de fazer o Ergo-expirograma Acabei de fazer Embaixo o eco Vamos lá Coração tem que tá em dia Será? Vambora Antes de fazer o teste Pra muita gente Que não sabe Tem gente que chegou agora No canal Que não assistiu O vídeo completo Do ano passado Depois acaba aqui Assiste lá Que eu mostro o teste Em detalhes Doutora Renata Explica pro pessoal A necessidade A importância Que é um teste da NASA Que a gente vai fazer aqui Como é que chama Esse teste Difícil de falar o nome O teste chama Ergo-expirometria Ou teste cardiopulmonar De exercício Como o próprio nome diz É um teste Que vai avaliar A sua função Cardíaca E pulmonar Durante o exercício Pra que ele serve? Pra duas coisas A primeira delas É pra saber se tá tudo bem Pra você poder fazer exercício De alta intensidade Sem risco De ter algum ataque cardíaco Algum problema mais sério Durante a prática de exercício Passar nessa parte clínica Ou seja Tando a parte clínica Tudo bem Tem a outra parte Que o pessoal que faz corrida Gosta muito Que é usar o teste Pra melhorar a performance Pra otimizar os treinos Pra ajustar as tais Zonas de treinamento E todo mundo aí Deve treinar Com um frequencímetro E aí vai olhar O frequencímetro Tá lá Treino hoje Foi zona 3 Foi zona 4 Só que essas zonas Estão todas erradas Pessoal A zona Em geral O relógio calcula Pra uma pessoa Da tua idade Do teu sexo Mas não pra você Efetivamente E nesse tipo de teste Que a gente vai fazer com o Silvio A gente tem como Calcular as zonas de treinamento dele Ele vai ajustar tudinho E aí o treino dele Vai ficar muito mais certinho Porque quando ele tiver um treino Pra fazer em zona 4 Um treino em zona 5 Um treino em zona 3 Ele vai saber certinho Que ele tá treinando Na zona certa Então o teste serve Pra essas duas coisas Ou seja Além de saber que o coração Tá em dia Também pra performance Perfeito Vai saber o tal do VO2 máximo Que todo mundo gosta de saber E comparar É uma sopa de letrinha É O VO2 máximo É a sua capacidade máxima De utilização do oxigênio Tá É um dado legal Porque tem uma informação Pra performance Mas também tem uma informação Pra saúde Quanto mais alto O seu VO2 máximo Menor a sua chance De ter vários tipos de doenças Doenças cardiovasculares Cânceres Doenças De pulmão Então tem E tem várias doenças Que mesmo que você tenha Se você tiver um VO2 máximo Alto Você tem melhor prognóstico delas Então às vezes tem Pacientes com câncer Dois grupos de pacientes Com o mesmo tipo de câncer Um grupo com VO2 alto E um grupo com VO2 baixo O pessoal que tem o VO2 alto Tem melhor taxa de cura Tem menos efeito colateral De quimioterapia Então VO2 é uma coisa Super importante E além disso No teste A gente vai ver o VO2 Então vai saber Se o Silvio tá treinando Bem ou não tá Isso aí vocês aguardem E a outra coisa É identificar os limiares Que também são super importantes Pra poder planejar O treino do Silvio Da melhor forma possível Outra questão É usar esses dados Também pra estratégia de prova Ele tem um objetivo Que é fazer A maratona do Rio Com menos do que 4 horas E estrategicamente Saber aonde ele vai Jogar mais intensidade Onde ele vai se preservar mais Durante esse período Próximo de 4 horas É extremamente importante Pra ele conseguir alcançar o objetivo Tô contando com isso Agora Muita gente não faz Qualquer teste de coração Não precisa nem ser esse mais complexo Mas um simples teste de esforço Pra começar a correr É muito importante Sim É muito importante A gente ouve muitos casos de infarto Principalmente na corrida A corrida tá aumentando muito mais Graças a Deus O número de adeptos Mas também o número de infarto É Porque o que que acontece pessoal Quando você vai comprar um carro Numa loja Por exemplo Você não chega lá e fala assim Esse carro tá bonito Eu quero comprar Não é assim Normalmente Às vezes até né A gente que é mulher Até às vezes compra Porque é bonito Mas a gente sempre quer fazer Um test drive Quer dar uma acelerada Quer ver como é que o carro responde É a mesma coisa com o nosso corpo Não adianta olhar por fora E achar que tá tudo bem Tem que ir lá E colocar a máquina Pra ser testada Ou seja Acelerar a máquina E é isso que a gente faz No teste de esforço A gente leva o coração A intensidade mais alta Faz o coração trabalhar mais Pra ver se aparece alguma doença Né Aparece isquemia Que é o maior risco Como o Silvio falou Sobre infarto Não ter nada no eletro de repouso Não quer dizer nada Né Faz um eletro ali Deitadinho Não quer dizer nada O que que você tem que fazer Estressar o coração Levar o coração ao esforço máximo Porque até Quando você consegue Levar o coração no esforço máximo E ali não apareceu nada Nada que eu digo de doença A chance de você ter algum problema Algum mal súbito Durante uma corrida É quase que zero É muito baixo Então o teste de esforço serve pra isso Pra ter segurança De fazer uma prova Seja de corrida De ciclismo De triatlon Enfim Qualquer esforço maior Com segurança É pra isso que serve o teste A diferença do teste ergométrico convencional Aquele teste de esforço Que é só com eletrocardiograma Na esteira E do teste que a gente vai fazer com o Silvio Que é um teste cardiopulmonar É que o nosso teste Ele é muito mais preciso Ele é muito mais detalhado Então ele permite a avaliação do pulmão Coisa que no teste ergométrico convencional Não tem nenhuma avaliação pulmonar E além disso A análise cardíaca Cardiovascular É ainda mais detalhada Mais precisa Ou seja Tem que fazer Tem que fazer Vambora fazer então? Bora Tchau 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 Tá vendo aqui? Acho que eu tô vendo a luz ele agora É Doutora Renata Diga Explica pro pessoal aí Como é que foi a minha comparação do ano passado Pra esse ano Pra gente poder ter uma noção aí De como é que funcionar Foi bem legal o exame do Silvio Porque as vezes as pessoas ficam muito preocupadas Com VO2, VO2, VO2 Quando a pessoa já tá muito bem treinada Melhorar o VO2 é muito difícil Praticamente isso não vai acontecer Sem contar que ao longo dos anos A tendência é que a gente diminua o VO2 Então manter o VO2 não é um sinal de fracasso Mesmo com treino O que acontece É que a pessoa fica mais econômica Ou seja Com o mesmo VO2 Com o mesmo consumo de energia Ele consegue chegar a velocidades mais altas E foi o que aconteceu aqui Ele tinha Deixa eu só abrir aqui Ano passado No pico do teste No pico do esforço O pace dele Era de 3,26 Tá? Esse ano Com o mesmo gasto energético O mesmo VO2 Ele teve um pace máximo Um pace mínimo no caso De 2,53 Ou seja A velocidade máxima dele No pico do esforço Foi muito maior Né? Ou seja Um pace mais baixo Mostrando uma maior eficiência Esse é o resultado do treinamento E com a esteira também diferente Tava 1% Agora tava 2 Sim É não Mas aí quando a gente Transforma em pace A gente tira essa questão Da inclinação Entendeu? Então isso seria um pace de rua Um pace pra 1% Que é o que a gente considera pra rua Seria esse Então você melhorou a velocidade No ano passado No ano passado Chegou a 17,5 Com 1% E esse é o 18,2 Com 2% Muito melhor Entendeu agora por que Que eu tô assim? Posso descansar agora? Pode, liberado Vamos lá então Amanhã tem mais treino Vambora Respirar Fala corredores Tudo bem? Quinta-feira Os treinos não param Sim Você acabou de ver Que eu fiz o teste E arroz Espirométrico Ontem? Pois é Para não Fui um treino hoje aqui Diferente São 12K Um treino chamado Piramidal Olha só Raiz ó Anotado na mão E como é que funciona Esse treino? Uma escadinha Vai subindo Os degraus Tipo uma pirâmide mesmo E aí vai aumentando A intensidade Depois diminui Bom pra soltar as pernas De ontem Que o teste foi Insano É muito importante Fazer O teste Não só o teste Mas todos os seus Exame Não é só sair correndo Não é só pagar a planilha Tem que fazer Tudo Beleza? Vamos lá então Hoje tá um pouco mais fresco Tem chovida A semana inteira no Rio Mas ainda tô Ó Ó Vamos lá então Daqui a pouco eu volto Boa noite Fala corredores Quinta-feira à noite Já treinei hoje Ó Hora de ver O cara Minamoradinha Como é que tá meu exame Tô Caio? Fala aí Muito bom Excelente O Silvio fez Os exames cardiológicos Agora Então fez o ecocardiograma Teste de árvore pirométrico E os anos laboratoriais Tá preparadíssimo aí A gente vai fazer alguns ajustes Normal De acordo com os objetivos dele A demanda dele Mas tá excelente Muito melhor do que o ano passado Tive uma evolução Aí gigantesca E esse ano vai melhorar mais ainda Pra ver a diferença Do treinamento Ano passado eu comecei aqui em abril Já consegui fazer alguma coisinha E agora tô em janeiro Faz toda a diferença Faz toda a diferença E você sente Ficou um ano aí zerado Sem lesão nenhuma Conseguiram todos os objetivos A ideia É o máximo conseguir Alcançar esses objetivos Sem Com o menor de risco de lesão E de ter que parar algum tempo Por alguma coisa E você Já fez seus exames Dá tempo de fazer ainda? Dá Claro que dá tempo Isso aí Tem gente que tá começando agora Tem gente que já Já tá Durante a preparação Mas isso Isso dá tempo Sim Com certeza Faça seus exames Beleza? Vou fazer mais exames de novo Vou continuar olhando E aí Mês que vem A gente volta aí Volta aí Vai repetir alguns exames Teve uma demanda muito grande Já tá na O treino já tá Já tá no volume Já tá pegando Porque mês que vem Já vou correr uma maratona Vai marcar nas praias Então meu volume Tá já Já tá alto Tá com uma alteração na dieta Pra gente tentar Fazer essa mudança corporal Então Vem sentindo um pouco Cansado Então os exames Estão excelentes A gente vai repetir agora Pra ver como é que tá E ele vai correr comigo Isso aí Vamos lá Até amanhã Tem treino na areia Bora Tchau Tchau Fala corredores E cestou E cestou hein E cestou Significa que ó Brincar de areia Fazer um pouquinho de força Vamos lá Aproveitar que não tá chovendo Não saiu o sol ainda Tá um pouquinho fresco E hoje vai pegar Vamos lá Daqui a pouco você vê Como é que foi a série de hoje Bora fazer força Aproveitar que não tá chovendo Aproveitar que não tá chovendo Fim de papo Vira aí a série Puxadinha de hoje É Aceleração o tempo todo Salto Muito bacana Se você for repetir aí Consulta sempre seu treinador Pra não ter nenhum tipo de lesão Beleza? Vamos nessa então Dá uma soltada na perna O mar tá um pouco escuro Mas a água parece que tá boa Vamos conferir de perto Então Amanhã Não tem treino Mas tem muito trabalho Amanhã eu vou mudar de apartamento E domingo Tem 24 km longo Será que eu vou conseguir fazer? Torce aí Vamos lá então Até domingo Que amanhã é dia de ó Sol bastante Fala corredores Tudo bem? Bom dia Domingão E esse sol Ó São sete horas da manhã Sete e meia já E eu tô indo Pro circuito do sol Já vi de uma vez Inadmissível A largada Uma prova de 15k Se é as oito da manhã No verão carioca Ó Prefeitura Secretaria de esporte Isso não existe Isso não existe Isso não existe Mas vamos lá Meu treino de hoje É um treino de 24k Então eu saí de casa Correndo Pra correr 15k Tô um pouco cansado ainda Da mudança de ontem Nós mudamos de apartamento Nenhuma região Mudamos de apartamento Tô morto Mas vamos lá O objetivo é já sobreviver Aos 24k E este sol Torce aí Vambora Ainda não são 8 horas Acabou de dar a largada Da minha galera Da minha turma Correndo por eles Nós corremos por eles Aí ó Bom dia Bom dia Bom dia Vamos lá Vamos lá É bacana demais Vamos lá então Dar a volta Porque pra mim dá falta 1km e meio Pra dar os 9 que eu preciso Pra largar E aí eu contei Exatamente Pra poder chegar Aqui atrasado Pra não ficar parado Alinhado E aí perder tempo Malandro Porque a largada é às 8 Mas até conseguir Largar todo mundo Demora um pouco Bora largar então Tô pouco suado já Né Ó Vamos lá Falta mais 15 agora Vambora Vambora Como vocês viram aí Eu fui um dos últimos A largar Tem suas vantagens E suas desvantagens Desvantagens Cheio Muito cheio E aí você não consegue Desenvolver O seu ritmo Tem que ficar fazendo Zig zag E com isso Se você não tangencia Você aumenta A distância percorrida Não tem jeito Vantagem Praticamente ninguém Me passou Então ó Psicologicamente falando É bom Porque eu tô Só passando Todo mundo Passando 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 E com isso Vai me motivando Melhorando O ritmo Quando viu Melhorou Já encaixou E já foi Beleza Nem tudo É ruim Enxerga sempre Os dois lados Beleza Online Online Já tenho aqui Acumulado No meu Doze A galera dos cinco Já entrou pro retorno E agora aqui É só dez e quinze Vambora No meio de umas dez mil pessoas Eu encontro quem? Fala pro pessoal Quem é você? Eu sou a Kátia Que ganhou o sorteio Do programa quilometragem Obrigada pelo incentivo Quantos carros hoje? Quinze Aí ó Tá vindo só Vambora Já vai correr a primeira maratona esse ano Maratona do Rio Vambora junto? Vamos E de olho em vocês Vambora então Vambora Boa prova Obrigada Vambora Que a primeira voltinha Tá na metade Quem é do quinze Vem comigo pra direita Quem é do dez Vai reto Vambora Só mais uma voltinha É meus amigos Ele me venceu Me venceu ou não? Nos venceu né? Porra Não tá quente não Se tivesse quente Estaria bom né? Porra Tá um forno Mas tá bom Trinta e seis graus Aí o cansaço Falou mais alto Mudança Treino da semana Fazer o que? Paciência Mas é um bom treino Pra Recife Alô Recife Próxima prova Tô chegando aí Vai ser complicado O calor Mas também O nome da prova É circuito do sol Você queria o que? Mais largar oito horas da manhã A galera tá sofrendo Já passou um monte de ambulância Aqui Fazer o que né? Vambora Que faltam agora Quatro Vamos tomar uma aguinha geladinha aqui E vamos trotar até o final Torce aí É o circuito do sol meus amigos Vocês queriam o que? Uma leve quebrada no final Mas o objetivo maior Tá aqui ó Bora passar a linha de chegada Aê Mais uma Sim Parabéns aí Vamos juntos Sobrevivemos Corremos Conversamos Contemplamos Isso é o que importa Correr bem Pra correr sempre Vamos pegar a medalha Agora Tomar uma água gelada Bom dia Coloca bem por favor Muito obrigado Obrigado Detalhe que ela tem ó O quinzezinho aqui Obrigado Vamos respirar Qual é o segredo pra ganhar esse troféu aí neste calor? Cactus Só por causa desse cacto Você fez quinze carro Eu também fiz quinze carro Como é que ganha? Ah Muita cabeça De pensar que no final a gente tem essa vitória De ganhar esse troféu lindo E curtir esse sol do Rio de Janeiro E o mais engraçadinho Você falou que quebrou né? Quebrei E negou o troféu Negou o troféu Quando eu crescer eu quero ser assim Tudo por causa do cacto Mas e me fala uma coisa Tava quente? Muito quente Não é mimimi então? Não é mimimi Tava calor prazer Tinha que fazer vinte Faz quanto hoje? Dezessete e meio Por quê? Quebrei Ela tava quente né? Mas tá bom Vamos descansar? Vamos Parabéns meninas É a força da mulherada Time Paco Quando eu tava vindo correndo pra cá Nós encontramos No meio do caminho Vindo também Você fez dez Você fez dez Mas você fez quanto no geral? Vinte Já fez dez antes também Tava quente Tava quente Tava quente Tava quente Tava quente Tava quente Meus amigos e minhas amigas Fim de papo Mais um treino Um treino de luxo concluído Com o direito A medalha E o pinzinho aqui de 15k Com cactos Que é pra mostrar Que a prova Não é moleza Ó Tá chegando ali agora A última colocada Dureza O pessoal dos ambulâncias Vem se voltando Completar essa prova No verão do Rio de Janeiro Não é fácil É Tá feito Bem longe do que eu gostaria Mas pras minhas condições hoje Foi da minha mudança de ontem Tá muito quente Largar das oito da manhã Isso aqui não existe Mas tá ótimo Primeira meta era Completar a distância Mais um marco quebrado Rumo A maratona das praias Que é o meu próximo compromisso Alô Recife Nos vemos daqui a Um pouco mais de 30 dias Uma das provas mais muitas do Brasil Alô acorde Tô chegando hein Me despeço também do Rio Momentaneamente Não devo participar de provas agora Até maio na cidade Próximo compromisso é Recife Em abril vou correr a meia da maratona Em São Paulo Em maio vou correr a meia da maratona De João Pessoa Que inclusive eu sou dos embaixadores E aí talvez corra uma prova aqui em maio E junho Se tudo der certo O sub 4 na maratona do Rio Beleza? Semana que vem então voltamos A programação normal Deve ter mais um Big longão E aí com a minha casa arrumada Mais descansado A semana também mais descansado E começando a correr mais cedo Pra conseguir fazer um pouco melhor Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo O amigo que tá buscando aí Novas provas Buscando novos objetivos Pra poder acompanhar O nosso quilometragem sub 4 Provas ao longo do Rio Tem provas aqui Tem provas que eu vou correr Recife, São Paulo João Pessoa É dessa área Vamos nos encontrar lá Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Mostrando aí a série Pra maratona do Rio Também mostrar as provas fora Acompanha pelo Instagram aí Pelo Facebook As minhas redes sociais Eu tô postando diariamente Os meus treinos nos stories Você acompanha em tempo real Marca o sininho de notificação Pra assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Não tem vídeo só segunda-feira Tem também ao longo da semana Com mais conteúdo E é isso aí Bora pra casa Que eu não vou descansar agora Continuar arrumando mudança Amanhã é off E até terça-feira Com o próximo treino E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança